Super Fafa Super Fafa Super Fafa burung kakak tua kakak tua kakak tua jambu kuning oi 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 rantainya ini yang ingin kabur ini burung apa pak kakak tua burung kakak tua siap kaya mau dipatok hehehe gaya siap tiga dua satu langsung jadi papa berani nih iya iya siap ya deh liat sini tiga dua satu eo langsung eo tuh ya enggak enggak hehehe udah langsung ee sekali pegang sama ada papa ee ee dan papa langsung dapat hadiah lagi di foto hehehe dikasih ini gimana oh beli hai gupi kita disambut sama gupi juga kita mau beli ee perbekalan bunyi buatnya si binatang yang datang ada portal lima deh deh ada kanci teman kanci teman kanci langsung masuk aja teman teman atau nanti teman 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 apa masak deh coba lihat bobo kali oi, está tão muito é sim oi, está tão muito oi, está tão muito muito essa é também está na rua pra nós está bem esse é bem com essa colincha eu tenho lindipu, mas tem... aliado, o que não? lindipu você vai ver essa aqui é o papai, não pere assalamualaikum assalamualaikum olha lá, olha lá olha ali em, olha lá aliando-á, não ó dá para ver se não é só que mais aqui, isso é bom é isso aí teman-teman ini dia penampakan rumah niliput nih teman-teman kita coba cari tahu ada apakah geranga di dalamnya pada Wah nanti bisa dibuka nih teman-teman coba lihat Oh kosong kosong teman-teman ada apa-apa nih selamat datang hehehe yo lanjut yuk ya yang beda nggak ada pulung Iya ini oke ya langsung diserbu wuhu awas nanti malah jarinya disangkat auto dek jadwal makan siang ya Hai guys ngapain kamu guys jadwal makan siang udah mau kasih hai eh wuhh siapa ingin makan lagi hehehe makanya jatuh hehehe hehehe koky-kok momentum semua langsung habis deh E um irmão Bocaba Dizem o qu coordenante Não, não dá nem tudo Nath, o que o que é que é esse? Kô tê, o que é que não? Oh, um... Sim, eu sou eu e de gantão Iam, o que tem não é que é o que é que é? É uma coisa que é muito bom A, o que é que é? O que é o que é? lhe lanjut lia can Iso já fica nao a man ia nah kaya kutanya langsung bertelo hehehehe berkelola kutu Tchau.